e fala galera do garagem rj seja bem vindo ao meu canal fica comigo até o final estamos aqui na chevrolet concessionária gmais vamos ter esse carro aqui chevrolet onyx esse carro tem seis airbags pessoal olha aí airbag de cortina airbag frontal airbag lateral aqui temos uma tomada 12 volts uma entrada usb do tipo a ar condicionado analógico aqui você abre porta malas controle instalação estabilidade que você trava o carro vamos ver aqui o porta-mala esse carro tem um porta-malas de duzentos e setenta e cinco litros mostrar vocês e aí porta-malas temos aqui iluminação dá para você rebater o banco do carro mostrar aqui mais detalhes a vocês você puxa aqui ele já libera e aí você rebate o banco se tem porta-malas com os bancos né me partiu isso interessante porque você pode falar dois sete cinco de porta-malas não parece ser grande né mas você tem a forma de rebater aqui o banco ainda dá para carregar alguém aqui no banco traseiro na linha rs você tem o banco em couro ou sintético com a costura vermelha é um tecidinho um tecido com esses pontinhos vermelhos tá temos aqui esse tampão no porta-malas tampão aqui o rígido aí temos aqui o step step temporada que step fininho o macaco chave de roda e o triângulo vai aqui do lado detalhe do para-choque também que temos aqui sensor estacionamento e não temos câmera de ré aqui também tem esse detalhe no rs né dá uma esportividade detalhe da suspensão traseira que é eixo de torção rígido com mola e amortecedor o escapamento vem aqui ó da direita passa por esse abafador e sai aqui ó do lado esquerdo poderia vir com umas ponteiras esportivas né aqui você puxa para baixar o porta-malas a logo rs turbo e esse carro tem dois e 60 de entrecho temos aqui a seta na lateral a opinião é um power contact 2 a medida 1 9 5 5 5 5 aro 16 marcamento black piano temos aqui o farol máscara negra com farol alto seta e aqui o led né que de dia ele vira luz de rl à noite ele vira luz de posição se eu não me engano esse carro tem 440 de comprimento vou estar colocando na descrição do vídeo a ficha técnica o farol dele igual do prêmio é né tem um projetor mas ele tem o máscara negra a grade também muda ela é black piano com a logo de chevalé preta com cromadinho e aqui você tem né um black piano com essa colmeia bem interessante preço pessoal 113 mil reais o rs nossa preferia comprar o rs do que o ltz a gente gravou um ltz plays ali ó 117 ou 113 mil tá tem condição especial aí é um carrinho bonito pessoal eu gosto do ônix rs aqui na porta-malas ele tem esse detalhe aqui ó 0 folha aerodinâmico interessante a motorização é mesmo não tem nada de esportivo né é só um aplique visual mais e passa um uma experiência né de ser um carrinho melhor a roda no acabamento black piano aro 16 aqui detalhe do motor temos essa vareta aqui que você tira ela encaixa aqui para manter o capô erguido temos aqui manta acústica no capô e aí tá o motor css prime ou bobina independente uma duas duas três bobinas esse motor pessoal rende aí 116 cavalos tanto na etanol quanto na gasolina 16,8 de torque no etanol 16,3 de torque na gasolina esse motor tem corredentada injeção multiponto que é injeção direta né não é injeção direta de combustível é injeção indireta ou multiponto comando de as válvulas duplo no cabeçote trabalha em conjunto com o câmbio automático de 6 velocidades o gf6 temos aqui manta térmica a turbina fica aqui a turbina tá aqui ó a turbina tá aqui aqui tá parte do escapamento a bateria do carro acede álcool óleo do freio dot4 e aqui a parte de captação de ar do motor é bem bacana mostrar aqui a vocês detalhe do espaço interno ao tanque de combustível de 44 litros você puxa aqui para ter acesso ao tanque de combustível o carro reflexo e aqui o espaço traseiro para trás você tem aqui uma capa rígida os bancos como já falei para vocês não tem nada aqui na na parte de trás né poderia ver com uma saída usb a lanterna também é convencional não é em led logo rs turbo e aqui a logo da chevrolet em preto mas tá aqui a vocês detalhe da parte interna do carro aí aqui o banco também rebate porém é maior né o espaço lá você consegue carregar uma pessoa só aqui ó e aqui se eu sentar aqui atrás do banco do carona para vocês terem uma ideia ó espaço aqui o detalhe da foto não tem nada aqui né na premia você tem saída usb espaço para o teto temos pqp o que eu gosto na rs é que o teto é escurecido né isso aí poderia vir outros carros também fica bem interessante porque o teto escurecido ele não suja com tanta facilidade e fica mais aconchegante gosto desses detalhes aqui ó chega assim um vermelho acetinado muito bonito o banco do carona também tem esse couro com tecido né airbag lateral airbag frontal encosto de cabeça inteira isso não temos é carregador por indução e estamos aqui na loja de mais essa loja fica aqui na barra da tijuca na avenida aiton sena contato da consultora fabi na descrição do vídeo fala que vem através do canal tem condição especial para vocês aqui tomada 12 volts porta-objetos entrada USB do tipo a o câmbio automático gf6 de 6 velocidades comandos aqui do ar-condicionado controle de extração estabilidade botão do alerta aqui você trava as portas porta luva caixa suave mão no ilumination não tem ilumination aqui o apoio de braço com porta-objetos poderia vir com revestimento freio de mão né manual chave canivete poderia ser chave presencial volante revestido em couro colocamento black piano e aqui os comandos no volante é limitador de velocidade para o de cruzeiro e é isso aqui detalhe no painel com computador de bordo e aqui é multimídia não mais link já bem atualizado o carrinho bacana tem um staff que é para solto com espelhinho e aqui o retrovisor que não é fotocromático e traz o central e ao som som bom tem pareamento com android auto e é pouco lá que temos configurações aplicativo e parte do do veículo o áudio telefone wi-fi é o somzinho desse que dessa que tem versão rs e aqui também tem um couro na porta com a costura vermelha legal acabamento letra é em carro 2024 bonito pessoal todo preto assim é bem bonito é uma das versões do ônibus que eu acho que mais vale a pena tá é rs e não é tão completa como eu falei eu tenho aqui uns uma saia lateral e pode reparar mas é que melhor parece ser assim de custo-benefício né em relação às outras e vamos ligar aqui ó e o grafismo do painel DRS eu acho muito bonito ó ele tem um fundo vermelho ó que legal ligar o carro e aqui bonito eu acho que fica muito elegante esse grafismo vermelho da linha rs aqui tá um couro na porta e esse carro até no mercado de usados cara é interessante sabia bota aí um carro desse hoje 2021 22 deve tá custando que uns oitenta e nove oitenta e cinco mil ou vale super a pena cara ele zero tá cento e treze né acamento aqui também ó tem um black piano temos aqui um black piano no painel ao som direção elétrica é um carrinho muito confortável direção elétrica acho bem interessante aí o ônibus né vamos ver se esse carro tá em modo transporte você clica aqui ó você consegue destravar o painel a mas ele tá em modo tá com pouco combustível e não vai não vai não libera computador de borne ó venta forte que o painel no barco condicionado no modo o ar analógico e aqui temos sensor de acionamento não temos câmera de ré e é isso aqui se você botar o também ele temos trocas manuais e aqui você tem as configurações ó do veículo iluminação conforto parte aplicativo android alto tempo carplay sistemas do carro tem wi-fi roteador você consegue jogar internet pra cá ou você também paga um chip se você quiser ó 4g você pega no telefone você tem internet no carro tá vamos tá legal detalhe da buzina a buzina dele ó o vidro um toque desce um toque sobe então é isso galera espero que você gostou do vídeo do chevalet onyx rs interessados procura aqui a consultora fabi da gemais contato na descrição do vídeo esse carro é feito na plataforma gm que eu falei já no vídeo do onyx plus é a mesma plataforma da track da montana é uma plataforma modular né que fabrica três carros diferentes quatro na verdade se você contar com o onyx hatch e sedan então vem aqui nas redes sociais mais vejo carro pessoalmente contato da fabi na descrição fala que vem através do canal tem condição especial galera instagram arroba g rj021 e meio garagem rjdigital 21 rouba de mim.com 0 a 100 desse carro em 10,1 segundos e velocidade máxima se não me engano é de 173 pontos por hora já deixa o like ficha técnica na descrição do vídeo muito obrigado vocês me acompanham valeu galerinha